Confira o Giro Rural. Nós estamos realizando a nossa primeira Feira das Margaridas em homenagem à Margarida Alves e em homenagem também às mulheres guerreiras que estão no campo produzindo alimentos, alimentos saudáveis, para atender também a população que está na cidade, principalmente nos grandes centros como Maceió. Então nós, junto com o Iteral, organizamos essa feira e esperamos que ela seja um sucesso, que os agricultores e agricultoras possam estar vendendo toda a produção que trouxeram. Foram mais de 70 toneladas viram do campo, apesar de algumas dificuldades que eles tiveram com relação às estradas vicinais, principalmente com o excesso de chuva que tivemos, graças a Deus tivemos muita chuva, mas infelizmente os nossos governantes municipais não cuidaram das estradas e teve estradas que trouxeram danos muito grandes e esses agricultores tiveram dificuldade de escoar a sua produção. Mas mesmo assim, eu espero que nesses três dias, toda a produção que os agricultores trouxeram, eles possam vender e nós possamos, é essa ser uma de muitas feiras que nós iremos fazer aqui em Maceió.